Aí galera, Reinaldo King 4x4 mais uma vez com vocês e dessa vez para mostrar uma joinha maravilhosa que está à venda Uma F1000 6 caneco, 95, único dono, olha a joia que está aqui atrás, eu vou mostrar para vocês com detalhes agora Aí galera, dá uma olhada que coisinha mais linda, F1095, já vamos pegar pelos cantos dos paralamas para vocês verem como que está Olha esse aqui, olha o alinhamento desse capuzinho, presta bem atenção desse lado Agora vem comigo aqui para vocês verem, olha essa lateral, pega vinco desse brinquedo aqui, olha o vinco Olha que coisa mais linda, vocês querem ver só uma coisa que tem de detalhe aqui, que eu já vou mostrar para vocês? Espera aí, espera aí, olha aqui, olha o vinco dessa lateral, olha aqui os adesivos originais dela Olha a vistoria de 98 quando era colocado o selinho no vidro Olha que brinquedinho bonito pessoal, olha que F1000zinha no capricho mesmo, olha o detalhe desses brinquedos Esse carro é o único dono, olha isso aqui, olha que bonitinho, caixa de ar, olha por baixo do brinquedo Está vendo? E não está lavado, está para vocês verem que não estava lavado Está com um pouquinho de sujeira, está bem meio, um pouco de foligem, sei lá que chama como esse aí Mas dá uma olhada para vocês verem, amortecedorzão, motorcraft, olha isso aqui Esse carro está com 94 mil quilômetros, banco original, olha a caçamba dela que bonita Olha isso aqui O cara que está procurando um brinquedão da hora agora, isso aqui é nostalgia total Pessoal, a pedida dela já vou falar para vocês, é 89 mil reais, tá bom? Esse é o brinquedo Não vai ter choro assim, é relevante Porque o brinquedo é zerado E quem conhece essas mercadorias sabe quanto vale Vocês sabem muito bem Lanternas originais dela ainda, tem só uma trinquinha aqui, olha Que dá para fazer, vocês sabem que dá para arrumar Quem mexe com isso sabe que dá para arrumar Inclusive eu tenho um camarada em Jundiaí que faz isso aqui De aproveitar a polir ela, tudo bonitinho, olha CBE, a lanterna, olha isso aqui Olha a outra de cá também, CBE, original Por isso que não se troca, o certo é fazer ela, tá vendo? CBE Carroceria da bicha está arrumadona, bonita E eu vou mostrar para vocês agora, diferencial traseiro Olha que coisa linda Brinquedão intacto, bem bonita mesmo, bem arrumada, está vendo? Estruturada Sabe aquele carro que compensa você dar aquele banho de loja Que é o que falta dar nela, um banho de loja Olha a porta, olha Olha as laterais de porta desse carro Olha os bancos Aliás, os bancos não, é o banco, né? É um banco só Olha o teto dela por dentro como que está, pessoal Volante original Quilometragem para vocês verem aqui, ó 94 mil quilômetros esse carro está Tem trava carneiro Aqui, ó, você fecha essa chapa aqui, ó Coloca um pino ali, já fecha todos os pedais Olha o tapete original desse carro Dá uma olhada nisso aqui, galera Olha isso Olha o padrão do brinquedo Painel Olha isso Tem uma trinquinha de painel lá do lado de lá só Bem pouquinho, ó Trinquinha de painel Duas trinquinhas ali, uma em cima ou embaixo Que também dá para fazer hoje Vocês sabem que tem como recuperar isso aí também E vale a pena, né? Porque pegar um brinquedo desse aqui tem que recuperar Se eu já tivesse que a minha garagem pronta Esse carro não ia embora não Ia ficar com ela para mim Mas dá uma olhada aqui, brinquedaço Olha o capô disso aqui, ó Teto Vamos no teto Ela é um carrinho mais alto Às vezes o cara pega em portão, alguma coisa Só tem aqui, ó Dá para vocês verem aqui um ovinho Um martelinho para fazer ali, ó Dois martelinhos para fazer no teto Olha que estruturado aqui é o brinquedo Abre o capô para mim, Maurício Olha essa outra caixa de ar desse lado aqui, galera Olha que coisa mais linda Olha que brinquedinho Jeitado As rodas, ó As carroquinhas externas ali, ó De borda, tá vendo? Tudo originalzinho Agora vocês querem ver por baixo? Enquanto ele abre para mim aqui o capô Olha aqui, ó Enxutona, tá vendo? Olha que brinquedo bonito, pessoal Linda, 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 linda Olha o capuzão Ó Olha que estruturado que está isso aqui, ó As molas, tudo ainda aqui, ó Sabe aquele brinquedo que dá vontade de não vender? Segurar ela, ó Macacão original Olha aqui o reservatório de água Do para-brisa Tudo originalzinho Meu, que top, cara Que brinquedo Olha aqui, ó Olha o motorzão Enxutão Câmbio lá, ó Enxuto Não é aquele carro que o cara vai pagar Depois tem que desmontar tudo Refazer o carro inteiro de novo A única coisa que eu faria aqui Um carro desse Dar um banho de loja nela No capricho Trocar todas essas braçadeiras aqui Colocar tudo de inox Arrancar a tampa do motor aqui Que dá dó Porque não tem vazamento Mas tirar ela Pintar tudo de novo Lavar tudo isso aqui Dar o grau mesmo Que ela merece Sabe aquele Aquele negócio que merece Um trato fino Olha esse aqui, ó Original, pessoal Dá uma olhada nesse aqui, ó Tem noção do brinquedo desse? Esse aqui é papel, ó Tá original, ó Papel ou plástico? É papel? Não, plástico Original esse aqui ainda Cara Vou falar pra vocês Se vocês estão procurando Um brinquedo bonito Pra comprar Pra usar aí no sítio Fazenda Ou se for pra encontro O que você quiser fazer Pode ir sem medo Como eu disse Olha aqui O selo de 98 Da revisão dela ainda Da vistoria Que na época era obrigado Olha que top Cara, olha os botãozinhos Do painel Esse aqui, ó Fala a verdade E aí Gostaram desse brinquedo? Janelinha basculante Na traseira, ó Retrovisorzão original Gostaram do brinquedo? Os adesivos originais Na lateral Olha esse aqui, ó Desse ano É que vocês sabem Que é difícil de achar Hoje vocês acham ela Tudo sem esses adesivos Vocês sabem disso, ó Dá uma olhada Olha Que mercadoria Gostaram? Pessoal, eu vou ali No escapamento E vou pedir pro Maurício Dar uma partida Nesse brinquedo Pra vocês verem É um toque na chave Escuta só Vai lá, Maurício Olha Acelera aí Pra o pessoal ver Olha Não tem uma fumacinha Galera Nada Não tem uma fumacinha Escuta o motorzinho Aqui, ó Vai, acelera Cara É zero É zero Zero, 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 zero Comenta aí, pessoal O que vocês acharam Desse brinquedo Comenta embaixo 89 mil reais É a pedida desse brinquedo Comenta aí embaixo O que vocês acharam Dá o like no vídeo aí Compartilhe com os amigos E vamos nessa Quem não se inscreveu no canal Se inscreva E compartilhe com seus amigos aí Que seus amigos precisam ver esse brinquedão Tá bom? Um abraço a todos Nosso WhatsApp está aí embaixo Pode ficar tranquilo Que a gente está disponível aí Pra dar atenção pra vocês E vamos lá Adquirir esse brinquedão E que com certeza Vai fazer os finais de semana Da sua família E dos seus amigos Muito feliz Um abraço a todos Sucesso Paz, saúde E fiquem com Deus